Música Bom, viemos a Santa Maria para dialogar, apresentar a comunidade, tanto as pessoas que vivem no entorno do Hospital Regional, quanto a comunidade em geral em Santa Maria, a nossa ferramenta de monitoramento colaborativo, de olho nas obras. Nós fizemos uma visita técnica ao hospital, acompanhados de pessoas que moram no entorno, que têm uma relação direta com aquele espaço que está sendo construído, é uma demanda muito antiga da comunidade. É um privilégio para nós moradores daqui e de toda a região, uma obra dessa aí fantástica, agora a gente olhando ali, visitando, fora de sério, coisa ali que eu nem imaginava que tinha. Então, aos poucos, a gente viu que o hospital é uma obra que parece que está demorando, mas para a gente que está aqui, a gente passa todo dia aqui em frente e ela é uma obra que ela jamais parou. A gente sempre viu profissionais aqui trabalhando e ele ia crescendo e crescendo as nossas esperanças de que as coisas melhorassem aqui na vila. O processo de participação polar cidadã do ano 2012, no quesito das obras estratégicas do governo do estado, nós tivemos a maior votação da região central foi a questão da obra e de equipamentos para o hospital estadual e regional. Então, nós colocamos no orçamento deste ano um montante de 43 milhões de reais para aquisição de equipamentos, 15 milhões e 860 para a continuidade da obra. Esse hospital, há muito tempo, já vinha sendo pleiteado para a cidade, mas havia o problema do local, né? Aí um amigo meu e do meu marido em comum foi lá em casa e falou com o meu marido e perguntou se ele não gostaria de doar uma área para ser construído o hospital. E ele, provavelmente, doou. E, graças a Deus, hoje parece um sonho. Eu estou vendo isso já quase realizado. Uma pena que ele, pessoalmente, não está vendo. Mas eu sei que de onde ele está, ele está vendo e está provando. Também nos encontramos, tivemos uma reunião mais de trabalho para apresentar como funciona a ferramenta, entender um pouco como as pessoas se relacionam com a própria interface, ver onde é que a gente pode mexer para qualificar, melhorar, tornar mais amigável a experiência do usuário da ferramenta e coletar contribuições. É tratar o cidadão como um sujeito mesmo da construção do governo e, especificamente, nas questões das obras, acho que é essencial porque por aí se gera boa parte do desenvolvimento do Estado. Então, estar acompanhando as obras acho que é algo essencial. A última atividade, quando nós viemos para o coração de Santa Maria conversar com a população, com a van da participação, com tablets, entregando materiais, enfim, explicando como funciona a ferramenta. Acho que as pessoas deviam se envolver mais na cidadania, fazer o papel de cidadão, porque ser cidadão não é só votar, só criticar. Nós temos a óbito só de criticar as obras públicas, criticar os políticos, quando, na realidade, os políticos são um reflexo da gente. E as obras públicas, no caso aqui da fiscalização, é muito importante que nós fiscalizemos os locais que a gente vive e a gente tem que se envolver mais na política, tem que mostrar que o povo está atento. Legenda Adriana Zanotto